Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Sagitário, eu vou fazer a vossa mensagem como está ele ou ela, ou como se sente sem mim. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês. Lembrem-se também que a vossa perceção de como acabou as coisas, ou de como foi o vosso relacionamento, ou do sentimento da outra pessoa, não é a perspectiva ou a perceção do outro. Esta mensagem é para demonstrar-vos como está esta pessoa, os seus sentimentos, como atua, o que vê, ou a sua perceção em relação à vossa finalização, ao vosso afastamento. Tudo aquilo que vocês não conseguirem enquadrar, soltem ao universo, como sempre eu vos indico. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Meus queridos seres de luz, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrem-me por favor, mensagem para Sagitário, como está ele ou ela sem Sagitário. Mostrem-me por favor, de forma clara e precisa, a mensagem que devo comunicar a Sagitário, referente ao ser de luz. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Como vê a situação, este ser de luz? Como vê a perspectiva, ou a sua perceção sobre as coisas? A sua situação atual, como se encontra este ser de luz? Como age este ser de luz? Lembrem-se que as nossas ações, às vezes, diferenciam dos nossos sentimentos. Mostrem-me por favor, como age este ser de luz? O verdadeiro sentimento. Qual o sentimento? Mostrem-me por favor, o sentimento deste ser de luz. Sentimento, por favor. E depois tire clarificação com o outro deck. O que vê a perceção deste ser de luz referente a vocês, ou à vossa relação, ou ao vosso término? Dois de bastos. A nível do que esta pessoa vê, do término, ou desta separação que existe em vocês, esta pessoa com o dois de bastos ainda não deu por fechado. É como se estivesse a tentar descobrir como agir, de forma a obter respostas no futuro. Porque o dois de bastos, e eu digo sempre isto, o dois de bastos é uma carta de encruzilhada, é uma carta de avaliação do que nós fomos, ou o que tivemos, aquilo que temos e aquilo que nós queremos ter no futuro. É como se estivesse a observar esta pessoa, a planificar como agir, de forma a ter resultados no futuro. Vamos ver o que é que ele nos quer dizer mais com o dois de bastos. Mostrem-me, por favor, sagitário, o ser de luz. Clarifiquem, por favor, o dois de bastos, para este ser de luz. O porquê destes dois de bastos? Porque esta carta, para mim, é uma carta de observação. Aonde está o que tem neste momento? De forma a poder definir para onde se quer dirigir, para onde quer se direcionar esta pessoa. Eu peço desculpa, como o meu telemóvel tocou, eu esqueci-me de tirar o som. Mostrem-me, por favor, dois de bastos. Dois de bastos, por favor. O que vê esta pessoa? O porquê destes dois de bastos? Uma carta já virou. Ah, louco! Eu disse que esta pessoa planeia. Oito de espadas e quatro de bastos. Esta pessoa é bem clara naquilo que vê. Esta pessoa, é como eu ainda agora vos disse, está a tentar descobrir forma, jeito, uma atitude de iniciar, de sair deste bloqueio, do tal impasse, da tal encruzilhada que eu ainda agora falei, de forma a trazer-vos à sua vida, de forma a trazer esta harmonia, este relacionamento ou esta estabilidade que tinha, é voltar a recuperar, estão a ver, quatro de bastos, voltar a recuperar a relação. A situação atual desta pessoa, esta pessoa quer algo novo, esta pessoa quer recomeçar. Só se calhar não sabe como chegar até vocês. Daí o dois de bastos. De tentar avaliar, arranjar formas, soluções, de trazer este novo início, de trazer para se libertar da tal estagnação. Não é bem a estagnação, é mais encruzilhada, é não saber muito bem como, mas no momento em que descobri como, ou a solução de como agir, esta pessoa vem até vocês. A situação atual, a imperatriz, 10 de ouros, ar de espadas, 6 de copas. Trazer um novo início, como eu falei, a situação atual desta pessoa é encontrar ideias. E eu ainda agora falei exatamente isto. Encontrar ideias, encontrar soluções, encontrar um caminho, uma forma, um jeito de chegar até vocês. De trazer este novo início, de trazer esta nova oportunidade, de voltar a conquistar ou recuperar este relacionamento, esta estabilidade que existia. Porque é como se houvesse aqui, realmente o vínculo, vínculo estável. O 10 de ouros representa vínculo estável, laços até mesmo familiares com o passado. Com o passado. Mostrem-me, por favor, a forma de agir desta pessoa. Dois de copas. Eu até tenho que morrer, gente. Dois de copas. A forma de agir desta pessoa, esta pessoa sente uma comunicação, não, uma conexão de almas gémeas com vocês. Daí esta pessoa tentar ou estar a tentar encontrar soluções de forma a se mover, de forma a resolver as questões com vocês e voltar à vossa vida, ou de os trazer de volta à vida desta pessoa. Mas lembrem-se sempre que a decisão de voltar ou não é sempre vossa. Porque isto é como está a outra pessoa. Referente a vocês e àquilo que aconteceu com vocês. A decisão final é sempre vossa. A pessoa quer encontrar soluções. Um caminho. Mostrem-me, por favor, a forma de agir. O dois de copas. A forma de agir, por favor. Esta pessoa tem uma conexão muito forte com vocês. A estrela. A cura, a realização dos sonhos. O pedido, a invocação, a estrela, não é só a realização dos sonhos. É o nosso pedido. Se vocês pararem esta carta, é como se esta pessoa estivesse quase a pedir, a orar, a invocar, a manifestar. E este dois de copas está-me a chamar tanta atenção que eu vou-vos mostrar o porquê que me está a chamar a atenção. Estão a ver este casal. independentemente do género. É um casal. E estão separados. E é como se houvesse aqui quase que a tal manifestação. A invocação, a invocação que ainda agora falei, o pedido, a oração, a preze, de forma a trazer a união, de trazer novamente a tal conexão, a união da conexão. O que mais me podem dizer? Quatro de espadas, cura, libertação. Rainha de bastos, para com vocês. Rainha de bastos representa-vos a vocês como energia-fogo. Independentemente desta pessoa ter energia-fogo também, que às vezes pode ser pessoas de elemento-fogo também. Mas aqui também pode-me mostrar a tal motivação desta pessoa, com a rainha de bastos. Porque isto aqui é a forma de agir desta pessoa. A forma de agir desta pessoa é quase como se me mostrasse aqui o pedido, a oração, a manifestação, da cura, da libertação, da realização do seu sonho. A realização do desejo de voltar a conectar com vocês. Porque sente a conexão, sente este vínculo. Como a voz muitas vezes diziais, a alma gêmea, uma alma afim. É alguém que tenta seguir a sua intuição, de seguir a sua motivação. De forma, mas é quase como se me mostrasse aqui, que esta pessoa tomará esta atitude ou esta ação, no momento em que achar a ideia para este início. A solução para este início. A comunicação necessária para este início. O sentimento desta pessoa. Oito de ouros. Este oito de ouros neste deck, para mim, representa muito a fragilidade. A fragilidade. E aqui o que sente esta pessoa é como se me mostrasse realmente uma certa fragilidade. O medo de colocar um esforço. E este esforço não trazer o resultado desejado. O resultado final. O medo da vossa resposta, ou da vossa atitude, a vossa ação. Há uma certa fragilidade. Olhem. Cinco de copas. O apego. E esta carta é tão explícita, o apego. Cinco de bastos. Olhem a confusão que vai nesta pessoa. Apesar de existir o apego emocional, esta pessoa é como se soube essa tal fragilidade realmente da confrontação. Eu não sei o que foi o porquê, o motivo da vossa separação, mas realmente a nível do que esta pessoa sente, esta pessoa sente muita fragilidade em relação ao seu esforço, a nível de trazer a completação, ou completar a nível emocional, que tem a ver com a conquista, com o retorno de vocês à sua vida. Esta pessoa, esta pessoa ainda tem muito apego, estão a ver aqui esta carta? Tem muito apego ainda ao passado, mas há muita confusão, muita confusão entre... Esta confusão aqui eu até nem sinto tanto consigo mesma, mas sim com o medo da vossa atitude, da vossa reação, da vossa decisão. Daí a tal fragilidade, o medo de colocar esforço, o medo de colocar a tal ideia em prática, a tal solução em prática, porque aqui é quase como se tivesse que baixar um pouco o ego. E é quase como se esta pessoa tivesse medo de colocar esforço, de se esforçar, até mesmo a nível de ego, e ter medo de não ter o resultado que deseja. O Iorofante, outra carta, a nível de vínculo, familiar, a nível de relacionamento, de compromisso, paz de bastos e o 3 de copas. Esta pessoa quer notícias, quer novidades, quer encontros com vocês, quer comunicar com vocês. Trazer realmente compromissos, até pode vir mesmo com propostas de relacionamentos estáveis, de casamentos, de anúncios felizes, de propostas mesmo concretas, mas tem medo da vossa reação. Tem medo de qual será a vossa resposta. Muita insegurança por parte desta pessoa, a nível emocional. Não é insegurança em relação àquilo que sente ou em relação àquilo que quer. É em relação à vossa atitude, à vossa resposta, à vossa decisão. Mas é alguém que tem muito apego ainda a vocês ao passado, tem medo daquilo que vocês decidem, mas quer trazer notícias, encontros, anúncios felizes e até mesmo, às vezes, até propostas de casamento, de namoro sério, de compromisso tradicional. O Iorofante fala de compromissos tradicionais. Mostrem-me, por favor, aqui este conflito. Cinco de ouros no fundo do deck. Mostrem-me, por favor, este conflito, este cinco de bastos. O porquê deste cinco de bastos? O porquê deste cinco de bastos? Este cinco de bastos representa para mim medo. O porquê deste cinco de bastos? Quatro de copas, medo de uma oportunidade perdida, medo de que vocês não aceitem esta oportunidade. Medo porque esta pessoa está focada ainda e é como se tivesse querer a trazer a nova proposta, mas tem medo que vocês não aceitem porque estão focados no que foi vivenciado no passado. Que vocês não esqueceram o passado. Que vocês não libertaram ainda a do passado. Por isso é que esta pessoa tem o tal medo de trazer a nova proposta porque vocês ainda estão focados naquilo que foi vivenciado em relação ao passado. ao porquê deste distanciamento, ao porquê desta separação. Esta carta representa medo, o conflito. Medo da vossa rejeição. Por ainda não terem esquecido o passado. Mas, é como eu digo, esta pessoa, se tiver a coragem, porque eu vejo muito medo da parte desta pessoa, daí esta pessoa está na encruzilhada de não saber se bem, se não bem, o que é certo é que quer algo novo, mas quer encontrar uma ideia, uma solução. Quer encontrar uma ideia, uma solução, de forma a cortar o bloqueio que existe entre vocês. A tal comunicação verdadeira. Mas há aqui de vir realmente uma comunicação verdadeira, um compromisso estável, mas há muito medo da parte desta pessoa. E eu arrisco-me a dizer que a vossa finalização não foi fácil. Nem foi uma finalização tranquila. Foi algo pesado. Para a pessoa ter este medo, a vossa separação foi algo pesada. Foi uma situação dura. Um motivo duro e difícil. Digamos assim, uma torre. Para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Uma torre. E esta pessoa tem noção disso. E por aí, e daí ter medo de vocês ainda não terem esquecido a torre. Que existiu no passado. E rejeitem a nova oportunidade. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Roda da fortuna, esta pessoa quer repetir o ciclo com vocês. Esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Digo já que a vossa finalização foi uma torre. Mas uma torre bem torre. Daí o medo desta pessoa de ser rejeitado a nível da comunicação. Enquadrem a vocês. Retirem desta mensagem aquilo que vocês conseguem realmente compreender. Enquadrar à vossa situação. Tudo o resto libertem ao universo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.